Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Então está bom. Hoje é domingão, dia de fazer artesanato com cimento. Nós vamos desenformar os vasinhos com cimento. E você, ainda não é inscrito no canal? Então corre, vem pra cá, inscreva-se, comente, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho no cantinho direito da tela, ok? E pessoal, assistam os vídeos até o final, tá bom? Vem comigo? Oi pessoal, a semana passada eu ensinei como se fazem os vasinhos de cimento e hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente desenforma e vou mostrar dois vasinhos que estão já prontos, ok? Então vamos olhar como é que faz? Muito cuidado pessoal, porque no caso aqui eu tive que usar o canivete porque esse aqui foi um pouco rebelde. Vocês vão com um pouquinho de cuidado, é normal, é normal que quebre. Às vezes acontece de quebrar, vocês vão vendo, não pode ter pressa, né? Vocês vão desenformar, às vezes ele vai dar uma de rebeldezinho, vai com bastante cuidado. Desenforma. Às vezes é um pouquinho mais difícil, então tem que... Ó, isso vai acontecer também, pode acontecer de quebrar. Ele tá desenformado, ele está com algumas imperfeições, mas eu particularmente eu não me incomodo com isso, eu até gosto. Vou desenformar outro vaso, com muito cuidado, porque a gente está lidando com o estilete, para não cortar as mãos. O vasinho pode até quebrar, mas você não pode se machucar, né? Aterranato não é feito para machucar ninguém. Aqui, o outro. Se você está iniciando nessa técnica, de fazer vasinhos de cimento, você não desanime se acontecer de quebrar. Eu, várias vezes, eu já perdi vários vasos. Eu vou mostrar para vocês o que vocês podem fazer com os retalhos, que aparentemente são perdidos, ok? Não se assustem com a quebra, porque isso é normal acontecer. Nem sempre sai perfeitinho. Vamos lá. A gente vai desenformando. Sempre tem um outro que é mais rebelde. E sai. Vai, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês os três. Vou colocar bem na frente da câmera. Esse aqui quebrou bastante, mas isso é um detalhe. Esse aqui. Este. Tem dois que eu havia desenformado antes. Esse aqui foi da forminha de frutas. Esse aqui quebrou um pouquinho mais. Mas, em parte, até foi bom, porque se você coloca florzinhas aqui, ou uma planta qualquer, você vai ter que fazer furo. Esse aqui está até com furo demais. Porém, o que que você pode fazer quando acontece de quebrar os vasinhos? Eu vou mostrar para vocês esses retalhinhos de cimento. Você fala, pô, mas o que que eu vou fazer com isso, não é? É pedaço quebrado? Eu vou jogar fora? Não. Não joga fora. Faça que nem eu faço. Você pega, ó. Esse aqui foi um vasinho que não deu certo. Ele quebrou. O que que eu fiz? Esses aqui também, ó. Você pega, passa uma tinta branca como base. Aí depois você vai e passa a tinta colorida. E você pode usar para jardinzinho de fada. Você pode fazer um desenho em círculo aqui de uma portinha. Coloca uma bolinha para representar uma porta. Pode fazer casinha. Então, assim, é usar criatividade. Não tem muito o que falar. Esse vasinho aqui é o estilo deste aqui. Só que esse daqui, a garrafa, é mais lisa. E esse aqui tem os detalhes, tá? Aí, esse aqui que ficou meio tortinho, né? Meio não, inteiro tortinho. Ele é de, vocês podem ver, ó, que é do mesmo tipo. Tá? Se você esquecer de fazer o furinho na hora que você preparar a massa e passar aqui no plástico, você pode fazer o seguinte. Você deixa o vazinho, tipo esse que tá sem fumo, pra colocar cactos. Por quê? O que que acontece? Quando você coloca o cactos, o cactos você deixa sem molhar por uma semana. Por quê? O cactos, ele absorve toda a água. Então, é uma planta que você não vai precisar ficar molhando com frequência. Então, não tem necessidade de ter o furinho. Agora, se você colocar algum tipo de planta que precise de água, né? Que tenha que escorrer. Porque se você não deixar escorrer, ela vai apodrecer. Então, aí você tem que fazer realmente o furinho, tá? Essa é a dica principal. E quebrou? Reutilize. Ó. Isso aqui pode virar uma casinha. Aí vai da imaginação de vocês, tá? E o mais importante de tudo isso é que vocês estão reutilizando elementos que seriam jogados na natureza. Estão criando. Porque um vaso de cimento, por mais que ele quebre, ele sempre tem uma durabilidade maior do que o de plástico. Óbvio que se você deixar na chuva, em lugares que estão mais expostos, a durabilidade será menor. Mas dentro de casa, tranquilamente. Esse aqui meu, já tem um bom tempo que eu fiz. Eu acho que tem quase uns dois anos que eu fiz esse vasinho. Se eu não estiver enganada. Um ano e pouco. E aí, quando ficar meio desgastado, você vai lá, pinta ele de novo. Ou troca de plantinha, tá? Aí é o critério de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês façam. E se vocês fizerem, comentem comigo. Compartilhem comigo o que aconteceu, tá bom? Muito obrigada a todos. Uma ótima semana. E aí, pessoal? O que vocês acharam deste vídeo? Se você gostou, curtiu, não esqueça de dar o seu joinha. Se você não for inscrito, inscreva-se. Comente. Não esqueça também de ativar o sininho no cantinho direito da tela. Porque aí você vai receber as notificações. O YouTube avisa você que tem vídeo novo no canal, ok? Assistam o vídeo até o final. E quem quiser, siga-me no Instagram. Uma excelente semana a todos. Gratidão. Namastê. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto